Lagoa TV na cobertura do segundo rodeio crioulo de Tapes, um oferecimento de Sua família merece um lugar muito mais que acolhedor e aconchegante Sua família merece um imóvel em Tapes Ligue agora 995 22 58 40 Ou acesse o site www.aleandrapelegrinoimóveis.com.br E conheça a casa da sua família A quantidade de competidores aqui no segundo rodeio crioulo de Tapes é incrível Vamos conversar com alguns aqui, vamos chegar aqui Tudo bem meu amigo? Tudo bom? Com licença? Como é que tá? Uma boa? Tudo bem Como é que tá as provas aqui? Como é que tá a cancha do rodeio crioulo de Tapes? Tudo bem Como é que é seu nome? Mauro E aí já gostava, já conhecia aqui a cancha? Gostou da competição? Gostei Vocês são da onde? Eu sou nascido em Tapes De Tapes mesmo E aí, como é que tá a preparação do cavalo pras provas? Tudo bem Tá bom então, obrigado viu Boa prova, até mais Vamos chegar aqui ó E daí meu amigo, tudo bem? Pra Lagoa TV, como é que tá achando a cancha aqui? Como é que tá achando as provas nessa? Tá muito bom o rodeio, muito bem organizado Só problema calor né, mas tudo muito bem organizado Mas e aí, vem pro prêmio? Não, não, só pra olhar mesmo Só pra olhar Você não tá competindo? Não, não, hoje não, só pra olhar mesmo Só pra assistir Valeu Bom passeio Bom, você viu como é que é aqui no rodeio crioulo de Tapes Como é que acontece Agora acontece a inscrição pra continuidade da dupla do rodeio E essa que é uma prova importante que o pessoal gosta aqui do rodeio Aqui desse lado é onde acontecem as inscrições E é onde o pessoal fica preparado ali que fica a organização do rodeio E aqui, nesse lado aqui, é o trânsito livre para os competidores que saem da cancha e voltam pros seus acampamentos Nós seguimos acompanhando Se você quer um pacote de erva-mato-chimango Procure a nossa equipe aqui no rodeio crioulo de Tapes Tchau 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 Tchau